No áudio enviado aos clientes investidores, o homem se mostra desesperado. Vou conversar com todos, uma coisa que eu prometo a todo mundo, a todo mundo mesmo, de verdade. Nem que eu venda o meu último fio de cabelo e eu vou lutar para reaver, para conseguir recuperar. De acordo com os investidores, esta voz é de Henrique Sakomori, um empresário de Anápolis. Ele seria sócio de uma empresa de investimentos e apostas esportivas, que movimentaria dinheiro de mais de 2 mil clientes. Do dia para a noite, a fortuna toda teria desaparecido, o que causou pânico geral nos investidores. O prejuízo estaria na casa dos 300 milhões de reais e pode ser ainda maior. Tudo veio à tona quando possíveis vítimas começaram a procurar a polícia em Anápolis. Entramos em contato por telefone com uma das possíveis vítimas. Ela está sem entender direito o que está acontecendo. Para ela, a plataforma que investia numa espécie de mercado de ações do meio esportivo era segura. E aí me falaram, não para depostar pequeno e perder dinheiro, porque por tanto de 50 que você for, daqui a uns dias já dá mil. Eu falei, é, é verdade. Só que as apostas eram maiores. Porém, as referências de Henrique Sacomori eram boas. Tem um rapaz que ele é investidor, tem uma corretora de investimento, que só nem aposta. Ele é super bom, está consolidado no mercado, tem mais dois anos, ele nunca quebrou um mês. Ela e mais pessoas perderam uma boa grana. Você perdeu quanto? Eu estou entendendo que é 5 mil. Sim, com seus amigos aí, dos seus amigos o que perdeu mais, quem perdeu o quanto? Olha, até a gente pergunta muito a coisa. Desde os meus amigos próximos, foi 10 mil, esse balanço que eu te falei. Certo. Agora eu sei que pessoas, assim, conversas que investiram 100, 80... Quando as denúncias começaram a surgir, Henrique gravou uma mensagem para alguns investidores. Ele dá uma primeira explicação. O empresário conta uma história de que teria perdido todo o dinheiro em investimentos errados. Todo mundo foi impactado, da mesma forma que a gente sempre ganhou junto. Por fim, ele diz que vai mostrar as provas dos investimentos errados. Eu vou enviar também os prints de todas as apostas, para todo mundo ver, porque eu tenho essa consciência moral de mandar para todo mundo. Mas isso não aconteceu. E foi aí que surgiu uma outra história, outra explicação. Henrique alega que foi sequestrado e obrigado a repassar todos os valores dos investimentos a integrantes de uma espécie de máfia italiana. Áudios que seriam atribuídos à mulher de Henrique explicariam a situação. É o seguinte. A verdade é isso daí. Sembra que você estava falando que você estava desconfiando que a gente estava sendo ameaçado? Foi isso, velho. Foi isso. Só que a gente não podia falar para ninguém, porque eles iam matar a gente. Iam matar eu e o Henrique. Eles sabiam onde é que a gente estava. Eles sabiam tudo. Tudo, tudo da gente, entendeu? O povo da plataforma sabia tudo da gente. Tudo. A gente não tinha como falar, a gente não tinha jeito e a única forma foi o Henrique falar que é Rosa Poças. Por isso que a gente mandou os áudios mais cedo falando que é Rosa Poças, mas não foi. Os caras roubou dinheiro. Os caras da plataforma roubou dinheiro de todo mundo. No mesmo dia, a empresa teria emitido uma nota oficial de esclarecimento. Nela, o administrador reforça a história de que teria sofrido ameaças, para que repassasse toda a fortuna à tal máfia na Itália. A nota ainda diz que eles vão procurar a polícia internacional. Por fim, a empresa não esclarece como vai ressarcir o prejuízo de centenas de milhões de reais às vítimas. Henrique Sacomori divulgou um vídeo tentando se explicar. Só queria falar isso para todos. Eu não enganei, eu não fugi, eu não estou em Itália, eu não tenho passaporte italiano. Eu só queria prestar isso para vocês. Deixa eu esclarecer tudo com a polícia, deixa eu pedir proteção e todos os esclarecimentos vão ser feitos. A Polícia Civil de Goiás informou por meio de nota que a 3ª Delegacia Distrital de Anápolis tomou conhecimento dos fatos e que a investigação começou. Equipes policiais já começaram as diligências para apurar os fatos. Mas ao que tudo indica, pelo menos por enquanto, as possíveis vítimas vão mesmo é ficar no prejuízo, que pode chegar aos 300 milhões de reais.